Todo Mundo 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 Sem mexer Todo mundo se balança no meio do salão Só não vale ficar cansado e nem arruma confusão Todo mundo se entrega nesse forró Não fica um sem mexer E todo mundo se balança no meio do salão Só não vale ficar cansado e nem arruma confusão Todo mundo se entrega nesse forró Não fica um sem mexer Todo mundo se balança no meio do salão Só não vale ficar cansado e nem arruma confusão Segura-nos a bumba que eu vou mandar A polirritmia pra você se balançar Nesse conjunto tem baião e tem chachado Tem também coco trocado se você desafiar Todo mundo se entrega nesse forró Não fica um sem mexer Todo mundo se balança no meio do salão Só não vale ficar cansado e nem arruma confusão Eu quero ver a galera cantando Dançando, se amando, passando energia Sentindo a melodia desse som que é pra valer Todo mundo se entrega no meio do salão E tudo que eu quero nessa vida é ter alegria E seguir em frente Levando o forró pro mundo inteiro conhecer Todo mundo se entrega nesse forró Não fica um sem mexer Todo mundo se balança no meio do salão Só não vale ficar cansado e nem arruma confusão Todo mundo se entrega nesse forró Todo mundo se entrega nesse forró Não fica um sem mexer Todo mundo se balança no meio do salão Só não vale ficar cansado e nem arruma confusão Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!